esse post aí, cara, esse post não dá não dá pra ler, cara não dá, não dá, não dá, tenta ler inteiro finge que contava a língua, tenta ler inteiro vamos lá, posto do Igor aí sobre finalização de livros dois livros, Bachelard em Pinales do Fogo e Lokayata em por, Chato Padiraya sei lá que porra é essa porra de um muçulmano escreveu esse livro em comentários, breve, sai fog parece um um meme do céu um emoji do céu, tipo PSYFOG é total um foguerlangues PSYFOG é foda caralho o PSYFOG PSYFOG total foguerlangues do céu, Bachelard cara, você lembra aqui todo fã do estupeiro não é só uma vertente da Paguela como é que é? no fim das contas é só uma vertente da Paguela é uma vertente mas, sacanagem todo fã do estupeiro que tiver intelecto o mínimo que não ouvi ficar vindo animizinho tem parada de virar esse livro aqui recomendação aí eu posso o vermelho eu posso ler e reler e hei de me comover como um bom Shraman a meditar sobre o fogo da cruz um pouco puxado para iniciantes agora locaiata foi diferente ainda bem que ele avisou né porque o cara cara se ele não avisa amanhã vai ter uma thread de um cara que tem re0 top 1 falando gente eu não entendi o PSYFOG e não vai entender fato você gosta de re0 você não vai entender o PSYFOG nem uma linha tem isso dito então tem que ficar um ano meditando treinando aí o dia tu consegue pensar agora locaiata foi diferente ingressei nas filosofias indianas asiacentristas com um setup mental parecido eu achei no que diz a mindset aí botou setup mental eu tô achando que é isso também setup mental é muito demais eu tava com medo de receber bullying só que tipo setup também não é uma palavra portuguesa né ou é será setup não setup em português setup é PTBR galera alguém sabe me dizer mas após ler esse livro que é de um marxista então ele sabe habilmente sobre metamaterialismo ele começou a falar de metamaterialismo eu acredito o cara igual tá virando comuna tá geral virando comuna nova onda né no verão eu percebi que não que fui um e depois fui outro malditos chineses que isso malditos chineses me fizeram comunista filhos da puta o cara tá virando comuna por causa do metamaterialismo geralmente é por causa de ah me decepcionei com capitalismo não o cara tá indo pelo mindset ele começou pela filosofia não pela economia caraca loucura loucura não não é o jeito certo acho comunista budista nos costumes e marxista na economia budista nos costumes comunista na economia vamos lá charvaca lokayata parece uma oração né hedonismo titamara crítica de chan dra kirti o cara de tatacabada que define tudo como fruto da mente cérebro de boltsman caramba eu tenho exemplo cérebro de boltsman eu também meu cérebro é assim fui de é muito bom esse fui né fui de não só existe o que dá pra comprovar para depois não pô só eu consigo comprar logo só eu existo o cara causou na una imediatamente ele afutou a existência na mesma hora imediatamente a primeira reação dele depois de causou na una foi afutou a existência loucura caralho e perceber toda essa mistura filosófica asiacêntrica da minha cabeça hoje já sarado dessas rebeldias e até desagocessador nossa desagocê vai tomar no cu caralho cala a boca eu sou carioca isso aqui é uma armadilha isso aqui é uma armadilha tem como falar isso aqui um carioca isso aqui não é carioca desagocessador vou falar desagocessador 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 pronto foi virei acabei de renunciar minha cidadania carioca beijo Fernando Pessoa ah então referência é que é como fala quando o cara quer falar nepotino neologismo deve ser neologismo nem existe é então por isso que ele bota Fernando Pessoa de referência eu poderia até ter me lascado seguindo aquilo ali enfim ótimo livro aprendi onde havia errado e fortaleci hoje boa igual é pra quem não entendeu igual ele virou comum é vou dar like aqui que eu vou expor o melhor foi ele explicando te mataram no discord peraí ele não explicou nada né na verdade tu mandou um parece que ele ia fazer uma explicação mesmo ele falou se pronuncia te mat te mat tem que se acostumar com esses nomes explicação o cara falou pronúncia tem uma explicação se acostuma irmão que o budismo tá vindo forte terceira via tá vindo monja con o metamaterialismo monja con presidente e vice cara eu já entrei no ler livros ponto love o livro mais da página principal era o livro da monja con ou seja tá todo um piratidando o livro da monja con quer dizer que tem muita gente lendo o livro da monja con tem que piratidar mesmo essa monja é a soça de fábrica de cerveja dá um bebe sei lá fábrica de cerveja a máfia da cerveja ali certeza que a monja conhece sabe que porra não sei não conheço a bibliografia da monja con eu sei que quem fez o igor virar budista foi ela isso é meio engraçado é faz muito tempo né isso aí mas é meio bonito é bonito né pode ser que o budismo pode vir nos lugares mais simples não precisa virar budista porque sei lá o monja con é tão monja quanto o padre o kelmo é padre não foi ela que convenceu o igor mas ela que apresentou alguma ela enxigou o igor atrás do budismo se não me engano eu não sei parece que dá a impressão que o budismo é um negócio meio elitista mas na verdade ele pode vir nos lugares mais simples tipo a monja con cara foi da monja con mas foi mais além ainda foi do pirula foi isso aqui é uma da monja rola caralho monja con pirula monja rola aqui ó três anos atrás monja con aí o igor como um um fã do pirula ou ex-fã não sei viu isso aqui aí ela falou alguma parada que mudou a percepção dele ali ou acho que ele o que fazia ele ser ateu era uma uma característica ver se aquele gráfico aquele gráfico tá ruim gráfico pô na entrevista não não era uma característica que fazia com que o budismo poderia ser uma religião pra ele mesmo com as convicções ateístas algo assim ou foi um gráfico da NB pode ser isso também foi um gráfico da NB o que que tá grito será que o Padre Kelman que convenceu convenceu alguém a virar católico esse cara vira cristão por causa do Padre Kelman que inveja esses conceitos quem aí toraria com o Jacó faz uma enquete aí os caras só pensam nisso tá fora essa juventude cara o biquinho do monarque não dá não o monarque foi no Petrion eu também descobri porque a gente tava aqui né agora era lá foi uma turma uma turminha uma turminha ele chamou um monte comuna pra começar pra abrir as discussões aí ao longo do dia ele chamou o Centrão tipo monarque e tal e no final do dia ele chamou o Direito engraçado o Centrão é foi esse o roteiro de manhã ele chamou só comuna de tarde ele chamou o Centrão como Yancap meio liberal minarquista sei lá e à noite ele chamou só a Direita radical aí ficou bem equilibrado o dia Direita radical Direita maionese Direita radical e assim engraçado é que o Petri concorda com os três tipo ele consegue concordar com os três no mesmo dia na mesma live tipo um atrás dos outros que mera de opiniões que mera de opiniões o cara não tem uma opinião ele só concorda com tudo aquele aquela imagem do sábio como a gente é sábio concordo com tudo você tem razão você tem razão verão tudo tudo é só a gente me me me